Olha que vida de crocheteira, tô aqui fazendo um amigurumi, tentando fazer amigurumi, né? Aí tem aqui a minha baguncinha pra variar, esse aqui é um outro que eu comecei a fazer e vou ter que fazer os detalhes ainda. Uma bolsa, um estojinho de lápis, aqui é um outro amigurumi que eu comecei, aí tem que terminar. Procheteira é assim, né gente? Olha aí, é trabalhando em cima de bagunça.